Música 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 Amém. 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 O tempo do nosso trabalho, o nosso serviço é agora. A tempo do nosso serviço é 7h de manhã e nós estamos fechando às 12h de noção. As a Espírito de Deus já nos mandou. 7h de manhã e nós estamos fechando às 12h de noção. Quando eu digo a 12h de noção, eu não estou trechando os horários de serviço. Eu não estou trechando os horários de serviço. Isso depende de quem vem, ou até quando você vem. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.